Olá, eu sou Paula Vilela, e hoje vou falar do ebook Desafio Meta Emagrecer 30 Dias. Este produto está fazendo tanto sucesso que em alguns sites o valor desse ebook está custando 97 reais, porém, para você que é inscrito no canal, este ebook vai te custar apenas 5 reais como forma de doação para que este canal cresça. Este produto contém 20 páginas com receitas elaboradas por profissionais renomados no assunto de emagrecimento saudável e natural para você emagrecer de forma saudável e sem sofrimento. O ebook Desafio Meta Emagrecer 30 Dias possui um programa de 30 dias com resultados comprovados. Se você quer emagrecer de maneira saudável e sem sofrimento, adquira agora o desafio Meta Emagrecer 30 Dias e comece hoje mesmo sua meta para alcançar seus objetivos. O link para adquirir o produto está na descrição do vídeo. Não perca mais tempo e comece já o seu desafio. Se inscreva no canal. white e scurema acrílica. E até o futuro está na descrição. Obrigado.